A seu tempo, teremos oportunidade de fazer o jogo inverso com estas ou outras categorias. Para já, gostava de em cada categoria conhecer quais são as objeções que as mulheres fazem às escolhas dos homens, que também não tiveram oportunidade de se justificar e vão ter agora. Wilson sente-se no sofá, em vez de estar no braço do sofá. Na primeira categoria, categoria Boa Zona, quem foi a concorrente que se sentiu mais injustiçada? Todas, todas vão achar Boa Zona. Cristiana. Mal foi o número que se atribuiu a si própria. Vocês têm a certeza que o primeiro era o maior. E o último era o pior. Mas souberam isso desde o início. Souberam isso. E era assim. Claro, era assim, cara. Era como? O primeiro era o pior. O primeiro era o pior. Acertámos da outra parte, vês? Está, viste então que os homens daqui da casa não gostam de mulheres magras e sem celulete? Pelos vistos, meteram-me em último, nessa categoria. Então todas chamaram-me na zona de gorda? Não, eu estou a dizer que eles gostam. Eles não gostam de mulheres magras e ficaram bem. Então, gostam de ser para ti. Se eu acho Boa Zona, não é que as pessoas ficaram bem. Não interessa? É a minha opinião. São as pessoas todas a pensar diferente. É a minha opinião. É a minha opinião. Se ela acha segura ou não, fique com ela. Algum dos homens quer responder à Érica? Eu só quero ouvir a resposta do Carlos e do Paulo, que os outros a mim não me interessa. Porque eu não tenho como nem tenho nada. É assim, querem que eu fale? Eu posso falar tudo, depois falo eu. É aqui ou ali à frente? O melhor é vir ao centro. Bem, meninas, têm que perceber que somos quatro pessoas. distintas, cada um com a sua opinião. Como é lógico, o Luís tem opinião dele, ele tem opinião dele, ele tem opinião dele. Sério? E fomos julgando por gostos pessoais. Como é lógico, fomos metendo as pessoas à medida que achávamos. E aí, pá, alguém tem que ficar a primeira, alguém tem que ficar a última. Calma, não é? Imagina, se nós quiséssemos uma mulher... Mas acha ou não a Érica a menos boas ou não? O que eu acho, por exemplo, o que eu acho, temos que ver as pessoas no momento. Há pessoas que já estão aqui há algum tempo, não é? Há pessoas que se viam tratar, que é mesmo assim, vamos ser sinceros. Se eu estivesse aqui com menos 12 quilos, 15 quilos, vocês fossem votar nessa altura, iam dizer, aquele gajo é um magricelos do caraças. Agora, se eu estou aqui e se estou mais em forma, as pessoas vão gostar, à vista. É verdade ou não? Por que é que a Alessandra não ficou em primeira? Fomos antes. Somos quatro pessoas, somos quatro pessoas. Mas isso aí não entra. É a nossa opinião. Cada um, outro cada vez. Peraí, mas posso? Sofia. Sim. Érica. Somos pessoas. Por isso, queres saber a minha opinião? Paulo, dê-lo. Deixa ouvir a opinião da Sofia. Se calhar se tivesse só o Carlos e o Paulo lá, eu podia comentar. Mas como estão pessoas, que era óbvio, o que iam escolher. Não, eu nem estou a falar nesta categoria, porque isto para mim é lixo. Por exemplo, para ti, eu acho, se tu te cuidasses mais, por exemplo, como eu te digo, vai-te alimentar, treina, vai fazer o coiso, não é? Acho que tu estás um bocadinho aqui em casa, estás um bocadinho em baixo, percebes? É a minha opinião. Ai, Jesus. Então, mas eu sou eu, sou mais magra do que ela. Agora, não... Eu sou mais magra do que ela. Mas isto, mas eu não estou a falar, eu não estou a perceber. Eu estou a perceber a tua opinião. Estás a perceber? Isto aqui não tem a ver com os gostos. Espera aí, que é verdade. É impossível dizer a oito mulheres porque é que escolhemos a melhor e a pior. É impossível. Então isto é assim. Carlos, faça o impossível. Ai, Paulo, não tens dito. Obrigado. Os quatro primeiros escolhemos cada uma. Faça o impossível, se cá com o metro e oitenta, vão sentar-me uma tanga também. Cada uma da preferida, os restos vão a todos. Vocês nunca se esqueçam. Que era a mesma coisa. A vossa escolha foi ao Calhas, Carlos. É a primeira a perguntar. Não, claro que não. De nada foi ao Calhas. Agora, não se esqueçam de uma coisa. Eu tenho uma maneira de pensar, ele tem outra, ele tem outra, ele tem outra. Certo? E temos de chegar a uma conclusão. É uma coisa que vocês oito mulheres terem que nomear uma pessoa. Percebes? Então, ela gosta do malto, ela gosta do pequeno. Ela gosta do gordo, ela gosta do magro. Vocês tinham de chegar a uma conclusão. Ou iam para um lado ou iam para o outro. Certo? Isto não é... Foi o que eu disse. É muito mais fácil de eu chegar aqui e perguntar-me desta, desta, desta. Eu falo e fico-me a rir. Agora, ter que ter três pessoas atrás de mim e chegarmos a uma conclusão no qual quatro discordam, não é fácil. Por exemplo, uma coisa que estávamos a tentar. Primeiro, estávamos por capítulos. Qual é a pessoa a melhor, por exemplo, sem maquilhagem? Uma pessoa que... Sem empegredos. Uma pessoa que se na rua, se a gente visse a passar... Boa zona, boa zona, boa zona, podes levar para muita coisa. Por exemplo, podes levar, podes ter a categoria. Fica em terceiro, não estou entendendo. Vais ficar em terceiro? Foda-se. É que é possível. É para verem. Para verem como vocês fizeram as coisas aos calhos. Débora. Então não. Justifique-se. Então estão sempre a dizer que eu sou feia que não é uma porta e metem-me em terceiro. É lá. É lá, sim. Quem é que diz que a Débora é feia que não é uma porta? Olha, pô, diz que apareça o Francisco. É difícil. Aí está. Muito bonito. Ganhamos. Vês? Ah, ganhamos. Falta de coisa. Vês? Falta de brilho. De brilho. Vá, continua. Mais alguma mulher quer qualificar esta atribuição dos homens? É sim, eu já percebi. Olha, a mim nunca... E eu já comecei a fazer exercício, como podem comprovar. É que está uma mulher com atitude. Percebes? Tem noção? Eu tenho noção. Para subir no rango. Mas, por exemplo... E eu também ontem já treinei. Eu tenho noção que já estou a treinar os meus pneus. Está bem? E sei que falta de sombrão. Ok, eu estava imaginada. Mas tu acho que quase me desesperadas. Está bem? Fica a figura.